Oi gente linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem meus amores? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, já deixando o like, já se inscrevendo caso não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui neste nosso canal. Então meus amores, como é que vocês, mamãe, tem passado neste fim de semana, tem passado bem. Meus amores, desculpa, não pude mandar mensagem no dia das mães para vocês. Eu não estava, sei lá, estava travando demais, estava muito difícil. Estou andando aqui na rua, estou olhando, estou olhando, porque estou andando pela grama. E às vezes a grama tem muita bosta de cachorro. Vamos trabalhar, gente. Estou indo trabalhar. E a gente vai ver se dá para gravar alguma coisa hoje para vocês, está bom? Esse negócio de agora trabalhando, fica um pouco meio difícil. Mas como eu falei, sempre que eu puder, eu vou mandar, tá bom? Mandar alguns vídeos para vocês. Vocês ajudem aí, por favor. Vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando. Ai, Jesus, devagar a gente chega lá, não é isso, meus amores? Então vamos que vamos. Sabe que no trabalho não posso estar gravando, né? Então as horinhas, no momento que eu tiver, vou estar gravando. Como ele disse, eu já estava acostumada a estar gravando vídeo. Às vezes, eu sinto falta na zona com tudo, gravando no dia a dia. Mas é assim, a gente vai chegando aos poucos até chegar lá. Agora dá faxina, gente. Agora dá faxina. Oi, meus amores. Então, Carla lavou no chão. Agora eu já cheguei em casa, né? Acho que é uns 4, 10 minutos para chegar aqui. Já cheguei. Aí estava aqui preparando o almoço, porque não fiz aí ontem no último almoço. Então, agora eu vou almoçar, lavava-se trem aqui, vou estender a roupa ali. Ainda quero ir no baiano ocupar uns borrachados para fazer os negócios da igreja ali. E é assim agora. A vida é corrida agora. Mas, graças a Deus, né? Que Deus dê força a gente para a gente vencer a luta de cada dia. Então, eu preparei uma coisa rápida para me comer aqui, vou mostrar para vocês. Então, meus amores, aí eu preparo o feijão, mas o feijão ainda está duro. Está no congelador, eu coloquei ali na geladeira embaixo, que se tirar para fora, ainda está gelado. Estou vindo aqui uma saladinha, tomate, couve, pepino para me comer. E aí eu fitei o filézinho, o arroz integral aqui, ó. Então, esse vai ser o meu almoço. Vou colocar aqui, vou almoçar, porque o feijão não deu para temperar. Minha vida é corrida, agora eu não tenho tempo mais para muita coisa, não. Então, vamos almoçar. Bom apetite para mim, bom apetite para vocês. Então, a comida está muito quente. Enquanto ela dá uma esfriadinha um pouco, porque eu não gosto de comer muito quente. Ainda mais na correria, eu gosto de comer morno. Eu vou adiantando essas vasilhas aqui. E depois eu vou comer, aí depois eu vou estender a roupa. Deixei a roupa batendo na máquina e fui trabalhar. Agora eu tenho que chegar, o homem não está aqui também, foi fazer o bico, trabalhar. E aí eu tenho que cuidar. Antes eu deixei as vasilhas aqui, ele lavou essas vasilhas. Mas hoje, eu preciso de um pouquinho de café também. Então, vamos lá. Então, já lavei as vasilhas ali, agora estão limpas para escorrer. Aí agora eu já limpei aqui, agora eu já vou almoçar. Eu botei roupa no varal. E agora eu vou colocar o lixo lá fora. E agora eu vou pegar o pé na estrada para voltar a trabalhar de novo. Pois é, a vida é desse jeito. A vida está corrida agora. Trabalhando, chegando em casa rápido para almoçar. Agora, na hora de almoço, tem que fazer uma coisa e fazer outra. Agora, eu terminei, vou colocar o lixo para fora. E agora eu vou pegar a estrada de novo para trabalhar, meus amores. É assim. Então, meus amores, então eu vou ficar por aqui, tá bom? Foi muita luta. Vou pegar a luta do trabalho agora. E aí, estou indo. Fica com Deus, meus amores. Beijo. Até o próximo vídeo. E aí, eu vou pegar o lixo.